O agroclima já começa destacando o tempo no nordeste brasileiro. Hoje, novamente, o tempo segue instável com chuva volumosa, principalmente nas áreas costeiras. E com essa chuvarada, as áreas de cana de açúcar, por exemplo, estão passando aí pelo período mais úmido do ano. É que as chamadas ondas de leste mantêm nuvens carregadas em todo o litoral da região. Maceió, no Alagoas, segue recebendo chuva moderada forte até o final dessa estação. Agora, enquanto chove bastante nas áreas costeiras do nordeste, olha só como fica o tempo no interior da Bahia. Em Luiz Eduardo Magalhães, esse tempo seco favorece a colheita do algodão. Agora vamos dar uma olhadinha como está o sul brasileiro. Nos próximos dias, um sistema de baixa pressão, que está no Paraguai, se desloca aí para a costa de Santa Catarina e por isso a chance de chuva aumenta bastante. Entre o norte gaúcho e também interior paranaense, com acumulados que podem passar dos 30 milímetros acumulados em 5 dias. E além da chuva, a presença de uma massa de ar frio garante temperaturas baixas e áreas da fronteira com o Uruguai podem registrar geadas isoladas. E já na semana que vem, a chuva ganha força, principalmente no Rio Grande do Sul e diminui de intensidade entre Santa Catarina e também o Paraná. Agora, com relação ao tempo no sudeste do país, segue firme. Áreas produtoras de mamão do Espírito Santo devem receber alguma chuva isolada no decorrer dos próximos dias. A virada da estação terá influência dos ventos costeiros que mantém a nebulosidade em toda a costa da região. Nos próximos dias, o frio continua, principalmente na metade leste dos estados. Só na primeira semana de inverno é que as temperaturas devem subir no sudeste brasileiro. No centro-oeste, pouca novidade. Os índices de água no solo seguem baixos entre Goiás e também Mato Grosso. E a chuva que poderia ocorrer em Mato Grosso do Sul, na virada do mês, já perdeu força. Agora, a tendência de pelo menos 15 dias de tempo seco aí na região. E na região norte do país, a chuva ainda persiste entre o norte do Pará e norte do Amazonas. E volta a chover também em Rondônia e Acre. Em Boa Vista, Roraima, o céu fica nublado e chove a qualquer hora do dia. E olha só, o Agroclima tem recebido várias solicitações de previsão do tempo. E hoje, o pedido é de Célia Alves da Silva, da cidade de Pranchita, do Paraná. Ela quer saber como fica o tempo por lá. Então, dá só uma olhada aqui comigo, Célia. Um sistema aí de baixa pressão mantém as nuvens carregadas por aí, viu? Tem chuva volumosa hoje e amanhã. No domingo, ela dá uma trégua, mas volta a chover na terça-feira. Hoje faz 16 graus. E essa previsão agora vai para o Rafael Silvestre, do Triângulo Mineiro. No município de Araguari, o tempo segue firme até a virada do mês. Hoje, a mínima chega aos 11 graus e máxima de 28. E você, também quer saber como fica a previsão do tempo aí na sua cidade? Então, fale conosco. Nosso número já aparece aí. 67-99264-7810. Estou aqui, aguardando a sua participação. 68-99264-7810. Obrigado.